Eu tenho aquela coisa de fazer o bem, sabe? Eu penso num mundo melhor, acredito num mundo melhor e eu acho que estou no meio de 50 jovens que estão pensando do mesmo jeito que eu, que tem o mesmo sonho. Isso, nossa, assim, empolga, cara. É muito bom. Eu acho que, assim, uma oportunidade muito grande para a gente enriquecer de conhecimento com pessoas diferentes, pessoas de vários lugares. Isso está sendo bem legal, muito, muito, muito legal. É empolgante, sabe? Isso anima, nossa, demais. Eu sou a galera, entendeu? Eu acredito na gente. Isso não fosse, enfim, vai dar.